Não há nada de escolhida, não há nada de escolhida, Senhor, que agradecemos, mandamos para a nossa vida a bênção que recebemos. Música A sua bênção é sagrada, que saia a nossa bênção, Senhor, que a sua bênção é sagrada, Jesus, Senhor, que a sua bênção é sagrada. Música Vamos fora, por fora, vamos por fora, fazendo a minha bênção, e a minha bênção é nossa senhora, nos dê a sua bênção. Música Agora, de seguida, vamos organizar o cortejo das concertinas e todos os instrumentos musicais para o terreiro. Peço-lhe para as pessoas que estão ali ao recente, para abrirem um pequeno espaço, para assim que temos de passar. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irem em paz, que o Senhor vos acompanhe. Amém. 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 Obrigado.